Nosso voo parte sempre no horário, não tem atraso, você já está a bordo, está tudo certo, vamos iniciar a nossa viagem com as notícias flagrantes e curiosidades internacionais do Aconteceu no Mundo. Começamos pela Inglaterra, onde um motorista embriagado entrou na contramão e bateu no carro da polícia. O motorista entrou numa rodovia pela contramão. Minutos depois, ele colidiu com uma viatura da polícia. O carro dele rodou na pista. O encontro com os policiais foi proposital para que ele não batesse em nenhum outro carro na rodovia. O bafômetro registrou que o homem tinha quatro vezes mais álcool no sangue do que o permitido por lei. O condutor de 44 anos, que mora em Londres, foi acusado de dirigir perigosamente, alcoolizado e ainda sem seguro. Ele foi preso e se declarou culpado. E na China, o motociclista escapou por pouco de ser esmagado por uma carreta. O caminhão entrou em alta velocidade numa curva e tombou em seguida numa rodovia do sul do país. A carreta quase esmagou o piloto e o carona de um scooter. Felizmente, eles não sofreram ferimentos. Eu chamo isso de milagre. É milagre, César. É mais uma daquela série Troca Cueca e Segue a Vida. É, porque não tem... Como é? Desculpa, essa eu nunca ouvi. César Filho, hoje é sexta-feira, a gente está se preparando para as festas de fim de ano. Repita, por favor. Você acompanha, olha as imagens aí. Troca de cueca e segue a vida, meu irmão. Porque depois dessa... Tá bom, depois de cueca trocada, a gente vai agora para Eslováquia. Onde um motorista bateu na guia e levantou o voo dentro de um túnel. O motorista perdeu a direção do veículo, bateu numa rampa e voou. O carro chegou a bater no teto do túnel. Ele ainda dá piruetas no ar e vai parar longe. O motorista que vem logo atrás diminui a velocidade e liga o pisca-alerta. O carro ficou completamente destruído. Mas, por incrível que pareça, ninguém ficou ferido no acidente. Essa é a que eles falaram, não, eu sofri um acidente, eu levantei voo e tal. Mas, esse cara está... Ele bateu no teto do túnel. Olha só, ele bateu no teto do túnel. Mas o que essa pessoa estava pensando quando fez isso? Acho que o sonho dele era ser piloto de adião. Nos Estados Unidos, um urso tocou a campainha de uma residência. Não acredita? Dá uma olhada. O urso chegou na frente da casa, na Flórida, e derrubou bonecos de decoração que estavam na varanda. Depois, ele pegou o outro boneco com a boca. Então, ele foi até a porta da sala e tocou a campainha com o focinho. O dono da casa atendeu o porteiro eletrônico e pediu que o urso fosse embora. O proprietário compartilhou o vídeo no aplicativo usado entre vizinhos. Ele disse que o animal não causou nenhum dano sério. Apenas um dos bonecos de neve de pelúcia ficou sem a cabeça. Sim, claro, eu vou embora. Só vou levar a cabeça do boneco de neve. Mas eu já vou. Gente, esse cara, ele fala a língua dos ursos. Bear, go away. O urso está melhor que eu, porque o urso está entendendo inglês, inclusive. Está melhor que eu. Pois é, que loucura, gente. Olha só, gente. Também nos Estados Unidos, baleias belugas passaram por uma consulta, sabe com quem? Com o dentista. O casal de belugas que vive no aquário da cidade de Connecticut recebeu a visita de uma dentista para uma avaliação geral. Foram checados todos os dentes, a mucosa e as gengivas. A profissional aproveitou os bocões abertos e fez uma limpeza para retirar qualquer vestígio de placas bacterianas. As belugas se comportaram muito bem durante os procedimentos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.